O nosso choro e o futuro é tão pra lá E nesse centro os rapazes pediram pra nos falar Na dúvida de deputados que ele acaba de chegar Segueiro vem o camô e o deputado também Deu entrevista no rádio pra deles que eu ouvi bem Eu vim cantar de banho e dizem que eu sou poeta também Os dois me apontados vem e aqui eu faço uma meta E o lugar do Pedro e o sertão de boca aberta Eu acho que esses tratores chegaram na hora certa Eu gosto de a terra negra mas estava precisando O sul que é na prefeitura e a terra vai arando E os dois que a vento cura a seca acabou matando Todo mundo está gostando e tem chuva de ar e neve Eu agradeço os políticos, inclusive o presidente Que tudo quanto ele faz é para entender o senhor Com esse papel de ar e neve vai ter mesmo O que eu fizer pelo povo, o povo faz com você Cada um tem bons e velhos que cada um é fiel E quem quiser que eu vote no outro pode trazer um papel Que dentro da cadeia é melhor do que o Michel O Miguel me expiu um bom satisfeito O tradutor chegou na hora para ajudar nesse oito Deputados tem demais e difícil a ser desse oito Esse público que respeita e todos que aqui estão Esperando o Zé que o João do Céu e o irmão junta o irmão Os dois estão trabalhando a bem da população E o João do Céu e o João do Céu e o João do Céu O que eu fizer pelo povo, o povo faz com você O João do Céu e 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 o João do Céu Oomanります E o João do Céu e o João do Céu e o João do Céu É umaordinha de pouca que tem uma providência Do medo é a duidade E barulho do letão Por esta oportunidade Eu sou eu, sinto a verdade Fim bom espetacular E sinto o volume dos outros Quando vim aqui falar E eu sei cantar, rependo Mas não sei adivinhar Mas aqui é o nosso chão E cultura é topar E nesse centro os rapazes pediram Pra me falar Na dúvida de deputados Que ele acaba de chegar Mas aqui é o meu Eu vou cantar E só nada assim no baião O deputado chegar E eu te vi a mão na mão Não posso cumprimentar Mas eu vou morrer E o nosso amigo Seca da terra do cardeal Um que deixou a cidade A língua de capital Deputado federal Que tem muito poderoso Eu sou um rock cantador Na política E eu morro Não deixo o povo da lente Ficar sozinho Não deixo o povo da lente 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 Eu sou uma emoção diferente Como eu fiz que o deputado Narvou com outra bandera E agora eu tô no inferno Se vendo eu posso falar Júlio já está presente Zé quem já compareceu Para isso é um instrumento Que eu vou falar o meu Que o povo já tá pensando Que o deputado sou eu Para nós eu quero achar Eu vou fazer me dançar Vou contar o deputado Aqui na nossa cidade Deixe quando eu tenho Que é pra fazer outro lado Cada um é uma autoridade Escopando os cantadores Com o povo de Carnaí Põe o nome dos aliadores No momento de alegria E não entregue-nos pra dor A cor do Caruá José Leite Representante Associação do Sítio Leidão Representante Nauvileia Registrando aqui A presença dos O Riacho do Peixe Aqui presente também Aqui eu quero chamar Para as suas palavras Um vereador Representante da juventude De Carnaíba Gleibson Martins Bom dia a todos e todas Não é mais bom dia Já é boa tarde Mais tão feliz hoje Pra mim hoje é sempre bom dia Até de noite Quero cumprimentar Especialmente aqui Cumprimentar O ex-prefeito de Carnaíba Zé Maio Cassiano Cumprimentar O ex-prefeito Guidi Companheiro deputado Zé Caçalcante Companheiro deputado Júlio Vereadores aqui presentes Vereadores Irmão Adilson Cheta Crente Preguinho Justificar a ausência Do vereador Manete Manete Chaveira De volta na agenda Mas também Dos vereadores aqui De afogados De afogados Em caseira Em nome Zé Negão O companheiro Amigo Wilson Lá no Silvestre Enfim Cumprimentar Todas as associações Aqui presentes Cumprimentar A Dona Hilton Presidente da Antecar Cumprimentar O presidente Sindicato Dos trabalhadores E trabalhadoras Da agricultura Familiar O amigo Cícero Maia Está aqui presente Também deputado É um momento Hoje importante Para a história De Carnaíba Onde a gente Recebe aqui Todos vocês Para a gente Receber um bem maior Deputado Zé Caçalcante Hoje É um momento Histórico Como já falei Porque aqui chega Aquilo que é mais importante Para contribuir Com o desenvolvimento De Carnaíba Chegou aqui hoje Que para mim Não representa apenas duas máquinas Mas representa Zé Caçalcante Desenvolvimento Porque vai atender O pequeno agricultor Vai atender As pessoas Que mais precisam Contraem Em Carnaíba Isso nunca aconteceu Essas máquinas Chegaram aqui hoje Deputado Que a Antecar Associação Mítico dos Técnicos Em Carnaíba Como proponente Vai levar Para as associações Condições melhores Para atender O homem do campo Para cavar um barreiro Para limpar uma cacimba Para cavar um buraco de silo Para cavar Um buraco de força Para atender O homem do campo Pelo contrário Como tem máquina Do governo municipal Que não atende A população Então esse investimento Social Para melhorar A vida do nosso povo A gente vive um momento Associações Associações com essas máquinas Associações com essas máquinas Associações com essas máquinas Que estão vendo E contribuiu O representante O representante da juventude de Carnaíba O Brasil O Brasil O Brasil O Brasil O Brasil E o julho eu sei nos valores Mas eu não tô enganado O jovem vem pra região Pra agradar o teu rão O jovem vem pra comunicação É o que eu vou ear Terijo defesa Para que tivéssemos Por favor mas eu fui Obrigado.